Então tá, o descascador de cebola parou aí? Agora parou. Eu acho. Graças a Deus. Graças a suede? A suede. Em poucos instantes, podcast, uma opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. This is Central Control. This is Central Control. This is Central Control. Stand by. Tudo que eu estou, meu opinião. Podcast, uma opinião. Lá eu me pôr, mochado. E aí, seus bandos de pela saco. Tá começando mais um podcast, uma opinião. Hashtag número dois. Guilherme número trinta e dois. É, mas é isso aí, gurizada. Hoje nós temos a dupla exproprosiva. A dupla... Porque o El tá dando um cu em algum lugar de Goiânia. Ui, gostosa. Inclusive, vamos falar nas considerações iniciais pra gente não devagar muito. Vamos lá, então. Considerações iniciais. Já de praxe, né? Começamos com as recomendações musicais. Hoje é a banda Bonfire, que é uma banda que já existe há 500 mil anos. Só que eu nunca tinha realmente parado pra escutar alguma coisa deles prestando atenção. E eu coloquei pra ouvir o último disco deles, chamado Fistful of Fire. E eu curti. Então, quem gostar do metal, assim, mais voltado pro Hard Rock, essa é a minha recomendação. Caralho, o que tá acontecendo aqui? Que que houve, bicho? Tão invadindo aí, querendo ter matado? É isso? Houve. Houve um puta barulho aqui. É... Tão mexendo aqui fora. Achei que eu ia ter que pegar a minha... Minha espingarda de chumbinho. Meu canivete da justiça. Então, tá bom. Agora, continuando, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Não, mentira. Da última vez que eu pedi um minuto de silêncio, eu deixei um minuto de silêncio, literalmente, no vídeo. Até um pau no cu. Morreu o Arnaldo Sacomani. Ah, verdade. Um grande produtor musical que não só produziu muita merda, tipo Tiri Rica, como também produziu discos emblemáticos do Rony Von. Claro, né? Que eu tinha que falar isso. Claro, teu ídolo. E agora vem a parte das reclamações, porque, primeiro, que eu tinha falado que ia rolar um show da banda Gamma Ray, que é uma banda que eu gosto bastante, de power metal. E eu falei que ia ser um show que ia ter umas três horas de duração e que iam tocar música na carreira inteira e não sei o quê. Não foi exatamente isso que aconteceu, porque eu não consegui achar ainda o arquivo pra fazer o download, mas tem um site chamado setlist.fm, que é um site onde você pode ver as músicas que a banda tocou em show XYZ e por aí vai. E, pelo que eu tava vendo lá, não chegou a ter, acho que nem duas horas esse show, porque eu pensei que os caras iam tocar, tipo, sei lá, umas 20 músicas, mais ou menos. Na verdade, pelo que eu tava vendo, eles tocaram umas 13 e foram só música manjada. Tem disco que não teve representação nenhuma. Eu acho que ficou meio merda isso daí. Ficou uma tremenda bosta o show, então. Sim, eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer algo realmente épico. E agora que um dos integrantes da banda, ele voltou para o Halloween, eles não tão meio que dando muito valor pra essa banda. A única coisa que realmente parece que foi interessante é que eles chamaram o primeiro vocalista, que é o Ralph Schipper, que ele cantou umas músicas e tal. Então eu vou baixar pra ver se tem algum grau de aproveitamento disso daí. E, continuando as reclamações, eu gostaria de reclamar da Amazon. Porque o senhor deve se lembrar muito bem que em um dos episódios do podcast eu fiz uma recomendação de um mangá chamado Interspecies Reviewers, que era uma putaria legal. Então, acontece que eu estava colecionando a versão física, que era em inglês mesmo, porque normalmente esse é o tipo de coisa que eu não faço. Tipo, eu não vou me dar o trabalho de comprar algo importado se não foi lançado no Brasil, né? Só que ele estava sendo vendido na Amazon brasileira mesmo. Então eu comecei a colecionar e tal. Eles lançam mais ou menos uns dois mangás por ano. Aí eu pensei, é, não vai fazer um rombo tão grande no meu bolso, né? Só que daí esses filhos da puta do caralho, eles não lançaram o volume 4 pra eu comprar aqui no Brasil. Apareceu lá, pré-venda, pré-venda, pré-venda. Daí no dia do lançamento aparece lá, esse produto não está disponível. Ou seja, agora eu estou com a porra da minha coleção incompleta. Aí eu pensei em comprar da Amazon americana ou do Ebay ou outros sites desse tipo, só que o frete é absurdamente caro. Então agora eu acho que eu tomei no cu. E, de certa forma, eles me incentivaram a eu consumir pirataria. Eu ia comprar a porra física original e não tem. Aliás, até tem pra você comprar de uma forma oficial, pra você ler da internet. Só que, cara, se eu quero a porra do negócio físico é pra colecionar. Eu não quero ficar pagando pra ler um negócio na internet que eu não vou poder nem baixar. E agora, a última reclamação é porque... Lembra também que eu fiz uma recomendação falando de um jogo que ia ser lançado chamado Tony Hawks Pro Skater 1 e 2? Lembra. Então, acontece que essa merda desse jogo, ele não vai ser lançado em versão física aqui no Brasil e só lá fora. Aí eu achei uma loja aqui em Curitiba chamada Sport Games. E pra eu não sair de casa nessa pandemia, eu comprei a pré-venda pela internet. Eu achei que eu tava comprando uma versão importada. Tipo, ah, quando lançaram lá nos Estados Unidos, vai chegar aqui. Mas não. Então, eles cancelaram a compra. E eles até mandaram uma mensagem falando que a compra teve que ser cancelada e tal. E que eles iam ter que devolver o dinheiro. Só que daí eu falei, tá, beleza. Vocês podem fazer, então, a devolução numa conta... Eles falaram que podia. Só que já faz o quê? Quase uma semana e os caras não fizeram pagamento ainda. Aí eu mando mensagem e os caras nem respondem. Então, Sport Games em Curitiba vão tomando custos, filha da puta do caralho. Cadê a minha grana, porra? Ladrão! 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 Um 5-5. Ladrão! Eu tava revendo umas conversas. Tu falou pra mim. Você tinha que morar em Curitiba para eu, você e o Gabriel juntarmos dinheiro e abrirmos o bar Charles Down. Onde ficava a Fusão TV e onde gravamos com o Léo e até o Dogão numa baguete chamado Maria Etervina. As bebidas loiras dos olhos verdes, Cowboy, Charles Down e 300KH. Você viu? Sonhos de empreendedorismo. Ah, qualquer coisa a gente pode falar pro Ricardo dar um golpe na rádio dele. E ser um dos nossos processos também. Queria agradecer o senhor Ricardo Prado. Hoje ele me fez uma coisa assim que eu tenho matado. Pesão! Quer ver? Programa de rádio sendo exibido em vídeo. Ele gravou um vídeo pra mim, né? Dele ali na mesinha de som, locutando, fazendo o programa. Ele faz um jornal do meio-dia lá. De cueca. Não. Isso aí é mentiroso. Mentir ele alguma coisa. Eu nasci para a liberdade. What the fuck? Nossa, o cara vomitou. Pera aí. Cadê esse diabo? Não! É, não. Começou cedo esse São Catarroslau. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Porra! A gente viu um filme do Alan Turing. Ele foi o grande pai da invenção de uma máquina que a gente usa sempre na vida atualmente. Computador. Nossa, que legal. E aí ele inventou esse aparelho. Merda. Esse aparelho. Merda. Esse aparelho na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial. Para decodificar as mensagens que eram emitidas do pessoal do nazismo lá da Alemanha. Do Varg Vikernes. Sabe aquele negócio de análise combinatória de matemática, né? Não. O filme você chama O Jogo da Imitação. Ah, tá. Eu já ouvi falar nesse filme. Só que eu fico meio cabreiro com essas porra. Porque eles falam assim. É baseado em fatos. Aí você vai assistir. Os caras mudam a coisa pra caralho, entendeu? Não, não. Pior que é baseado. Pelo menos 90% do filme é baseado em fatos reais. Porque uma vez eu assisti um filme que me obrigaram a ver, na verdade, né? Num dos cursos que eu tava fazendo. Que eu acho que é uma mente brilhante o nome do filme. Não sei. Só que assim. No filme era um cara que ele via, tipo, pessoas que não existiam. E ouvia vozes. Não sei o que. Porque, na vida real, o cara só ouvia vozes. Ele não via pessoas que não existiam e tal. Então, quer dizer, os caras fizeram uma viadagem total lá. Tipo, colocaram, enfeitaram o cu da galinha. É a mesma coisa que fazer um filme do PSQ e colocar, sei lá, o Reinaldo e Janikini pra fazer o Gabriel. Que é o pior ator brasileiro da face da terra. Como é que ele ia fazer o Gabriel? Tu que gosta de evitar o Janikini. Ai, véi. Olha só. Eu estou cansado. Quer provar um pouco da minha torta? Vai ter deitar. Vamos? Sim, senhor. Ah, mano, o cu, cara. Eu ia dizer o seguinte. Porra! Não, mas a maioria do filme é baseada em fatos reais, sim. Inclusive o fato, mas isso é óbvio, né? Que eles iam retratar aqui. Por que a gente está falando disso? Porque é uma consideração inicial. Mas o que que tem o cara? Ah, você assistiu o aniversário dele? Alguma coisa? O que que é? Não, eu assisti porque era... Cara, morreu em 54 aqui, pelo que eu estou vendo. Cala a boca! Eu assisti porque era uma porra da faculdade hoje. Caralho, ele morreu com 41 anos. Ele se suicidou com... Como é que era? Supostamente, está escrito. Inalação de cianetos. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Na verdade, ingerização. Porque ele comeu uma maçã que tinha cianeto em cima e... Ai, deu. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Esse filme é baseado em fatos reais, sim. Inclusive, o fato... Não, ele é baseado em fatos. Porque se é fato, só pode ser real, né, meu querido? Baseado em fatos reais. Docinho. Cala a boca! Vai ter deitar! Sim, senhor. Caralho. Nossa, o cara está brigando com a mulher dele. Não, com a cadela. Então. Inclusive, retratou o fato de que ele é viado. Isso era óbvio. Isso é desviado. Ele foi condenado por comportamento indecente. Inclusive, castraram ele quimicamente. Quê? Sério, né? Caralho. Peraí, mas é sério isso? Porque aqui está dizendo que a parceira dele foi uma tal de Joan Clark. Mas eles se envolveram em 41 e não casaram. Ah, isso é um cara? Ah, não. É uma mulher? Não, ela tem uma aparência meio macho ali, mas não. Ela é mulher. Naquela época, as mulheres tinham muito preconceito, né? Que não podiam trabalhar e papapá e tal. Ela foi porque ele quis que ela fosse trabalhar porque ela era uma cabeça. Ela era muito boa para ajudar ele com o projeto dessa máquina que ele inventou. Só deixa eu fazer um adendo. Eu acho engraçado que na época era tipo assim. As mulheres falaram. Ah, porque não deixam a gente trabalhar. Nós queremos trabalhar e não sei o quê. Porque, cara, eu queria ser mulher naquela época. Imagina que legal você não fazer porra nenhuma. Não, claro, você vai cuidar da casa, né? Mas, porra, que nem... Ah, porque nós queremos votar. Votar para quê? Foda-se. Nem eu quero votar. Pois é, ultimamente está uma desgraça, né, bicho? Eu não sei nem se eu vou votar na seleção. Aí, depois de um tempo, ela pensou em voltar para os pais dela. Aí, o que que ele fez? O que que ele fez? O que que ele fez para convencer ela a ficar lá? Ele pediu ali noivados. Apesar de ter todas as suspeitas de que ele era viado e realmente ele era viado. O cara fala o termo mais pejorativo possível. Ah, porra, mas aqui não tem mimimi. Um tempo depois, né, quando o negócio já estava começando a caminhar. Aí, ele sumiu para ela, ó. Vai dar mais. Esqueceu de mim? Ô, porra. O que é que é isso? Vai pra lá. Vai te deitar. Vai. Fussando. Caralho. Ele quis terminar ali, claro, porque ele era viado, óbvio. E também porque ele queria proteger. Ele era viado. Não, porque ele queria proteger ela para ela não sofrer nada ali, tipo, morrer. Com os bombardeios da guerra, essas coisas assim. Para ela se proteger, né, para ela voltar para casa e tal. Ele disse assim, ah, eu não me importo contigo. Tudo que eu fiz aqui foi só para ter, no caso, para ter o teu serviço aqui, para eu construir minha máquina, não sei o que e tal. Mas é tudo mentira. Ele se importava com ela, assim. Só que ele queria proteger ela. Então, ele teve que fingir que não se importava para ela sentir raiva e ir embora. Ou isso é uma dramatização que o filme fez. Talvez. E aí entra aquela história que os caras querem enfeitar o cu da galinha. E aí, anos mais tarde, anos mais tarde, ele foi condenado a... Anos. Anos mais tarde. Mincer americano. Mincer inglês. Daí, ele foi condenado, anos mais tarde, porque ele forçou alguém, não lembro quem era. A fazer um boquete. Isso. Quê? Sério? Exato, exato. Não, não digo um boquete, mas pelo menos tocar uma enhetinha para ele ali. O que é isso? Caralho, que história do... Que porra de história de vida desse cara, mano. Começou que o cara era inteligente e fez sistemas para desvendar códigos e daí, de repente, o cara que é enhetinha e a mulher não sei o que, e daí o cara morreu de cianureto. Eu não entendo uma porra nenhuma. Eu não entendi bixirica nenhuma. O que eu ia dizer é o seguinte. Ele era viado, Deus é sempre. Viado, né? Sempre. Essa palavra. O senhor é homofóbico. Não. Um beijo para todos os gays, homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis e o raio que o parto é do Brasil inteiro, viu? O Gabriel, ele é gay, bicho, erótico e burro. Ele foi acusado desse negócio de comportamento indecente por viadagem. Não, quando você falou, eu achei que o cara estava, sei lá, na rua, pegando o meu pau de outro. Não, ele foi denunciado por ele ser gay, mas tipo, na intimidade, entendeu? Não, não por ter feito comportamento indecente na rua, alguma coisa assim, não. E aí, depois ele foi condenado à castração química. Isso é coisa dos antepassados do Silas Malafaia, maior fiscal de cu do mundo. E não aguentava viver broxado e cheio de remédio. Foi isso a causa que ele se matou, entendeu? Seja um apoiador do podcast Uma Opinião e tenha vantagens exclusivas. Com valor simbólico de seis reais ou mais, você poderá ouvir os episódios do podcast Uma Opinião, antes deles ficarem visíveis no YouTube e no Spotify, ter preferências de mensagens por e-mail ou áudio no quadro Vamos Abrir a Mala e interatividade com os membros do podcast e ouvintes através de um grupo secreto no Facebook. Acesse apoia.se barra podcast 1 Opinião, numeral 1 Opinião, e faça seu apoio simbólico de seis reais e evite o nosso suicídio. Muito bem, senhores, finalizadas as considerações iniciais, vamos abrir a mala da minha Tadão! Vamos Abrir a Mala Vai lá, Robinho! Pois é, eu achei uma merda no Facebook, eu gostaria de compartilhar com todos Wilkerol VR Eu gostaria de entender, em nome de Cristo, o que tá acontecendo? Caiu o gelo na minha boca Que isso, bicho? Toda mulher safada tem uma pintinha no peito A primeira coisa que eu pensei é que era uma bunda, porque tem uns pelos aí, umas coisas Eu pensei, a bunda, o cara aí tá mentindo que é um peito, sei lá Eu não entendi merda nenhuma se foi esse Wilker que tirou a foto ou pegou da internet, não sei Porque se você for ver, tem uma mão ali, que ela é muito masculina, então... Pois é, pode ser dele Dá pra entender que o cara quis mostrar a própria pinta do peito da mulher dele Ou seja, o cara é com cold, que porra é essa? Isso é uma tremenda imbecilidade, porque é incrível como essa postagem conseguiu reunir duas coisas inacreditavelmente toscas Primeiro é que tem umas gurias que elas estão realmente mostrando parte das tetas Pra dizer que elas têm pintinha E a outra parte é que tem um monte de cabação que tá mandando um monte de mensagens idiotas também Então eu, como sou um cara que não tenho muito o que fazer, eu separei aqui as melhores Então eu gostaria de ler para os senhores verem O Igor de Miranda, ele escreveu assim Os virgens vindo ver se tem peitos no comentário Esse aí foi um cara, né? Tem um pensamento parecido com o nosso É verdade Quer dizer, às vezes não Aí a Tamires Machado Jesus Também já é mais ou menos assim Na nossa linha de pensamento Escreveu Cria vergonha de ficar postando isso Aí a Vitória Morgana, não confundir com moranga Disse Os caras não podem ver meia teta que já vem comentar igual gado, meu Deus Aí tem uma tal de Kelly Silva Olha só o que ela respondeu É quem tem na buceta E o quê? Tá insinuando que ela tem uma pinta na buça O Jordan Smart Que não querendo ser preconceituoso Mas ele tem cara de nigeriano Daqueles que aplicam golpe I like it but let's see the nipple Bom, isso tá errado, né? Mas era pra ele ter falado, tipo Eu gostei, mas eu queria ver o mamilo Olha o nível dos caras O seu Thiago Ferreira Ele escreveu Eu tenho no pau Só que o detalhe é que ele escreveu pau com L Então é o Palsam Daí o Gabriel Santos Ele falou assim Que uso em Tá precisando de um homem Do verdade Eu tô aqui bem novinho Com todo gaia Não Vai ser E arrepender Exclamação, 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 exclamação Mexama, né? No Face Vamos ver Cole que E Exclamação, exclamação, exclamação Ele escreveu Face F-E-I-C-E Ou Face Então, inacreditavelmente Essa palavra em inglês Ele escreveu certo E o resto Ele escreveu tudo errado Ó, em sua homenagem Tem o Raimundo Nonato Fogueire Da Fonseca Raimundo Nonato Fogueire Da Fonseca, bicho Não, e o mais genial É que Não tem como Ler Raimundo Nonato E não lembrar do professor Raimundo, né? Não tem, né? É automático Ele falou assim Oi, linda Deixa eu ser seu amor Ó, olha que dengoso Ó Daí o Renan Cordeiro Falou assim Eu tenho no pau As mulheres safadas Que quiserem foto Só manda mensagem pra mim Beijo Hum, oferecido Oferecido Do caralho Vai valorizar Essa tua rola Seu Ai O Caio Henrique E falou assim Melhor ter uma pinta no peito Do que um peito no pinto Esse foi um dos comentários bons É verdade Quer dizer, às vezes não Everaldo Cardoso Ele é daqueles véio que escreve Daí quando ele vai dar o espaço Acontece o ponto, sabe? Será que pô? Ai Morena Você tem peito bonito E fofinho Daí tem uma outra piranha Que escreve assim Então sou dez Sou dez o quê? Porque tenho entre a periquita E o outro lá O outro lá seria o Tobias Pode ser Ou seja Ou seja, ela tem no meio No períneo Sei lá É, ali na divisória Entre a bolsetória E o anel de cor O José Rodrigues Venga Não confundir com Benga Benga Isso me lembrou Os Venga Boys Que seria mais genial Se fossem os Benga Boys Porque daí eles Têm a música Do Venga Buzz Aí seria o Benga Buzz Que seria tipo Um ônibus Onde acontecem Orgias Maravilhosas Cara, eu cantava Essa merda Desse Bum 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 Aquele Sabe aquele? Não Eu gosto de metal E eu acho os caras geniais As baladas O som da noite Sabadaço Priscila Lombardi Dos Santos Lombardi Quais são os números Da Telecena? Oi Silvio Os números da Telecena São 1 3 4 5 6 10 14 18 22 Quanto que é 1 mais 1? 22 E ela falou assim Sou sincera É verdade É Bom, acho que ela está falando Se mulher que tem pinta É safada Daí ela falou assim Eu tenho noiceios E bunda Ou seja A mulher fez todo mundo Imaginar a bunda E as tetas dela Ai que linda Vou até dar uns tapão Tiquico É o nome do cara? Oh! Tiquico Florentin Mamãe! Ah tá Ele é Acho que ele é mexicano Sei lá Tiquico Você também Tiene Leite Acho que deve ser leite O cara está perguntando Se a menina tem leite Nessa Cara Que é mamabe Ou ele está falando De uma mulher chamada Leti De Letícia Bom, era isso Que estava marcado aqui A Stephanie Oliveira falou E esse negócio De pintinha nos seios É Três pontinhos É do seu corpo Caralho A pintinha Não define Se você é um pau no cu Ou uma flor Delicada Ou etc Nossa Crítica social Clodoaldo Sousa Alves Falou That hard And beautiful Tits Você não precisa traduzir Pera aí Aí o nosso amigão O Everaldo Cardoso Ele voltou Com as suas pontuações E falou assim Ele é um robô Boa tarde Morena Eu gosto Desse Sinal E Muito Bonito O amor E Perfeito Quando ama Uma morena Bonita É Beijando O pescoço Dela E Fazer Muito carinho E Deixar Com ser Mimosa E Amor Como é que você Deixa Uma pessoa Mimosa Puta que pariu Aí o Evaldo Júnior Com um comentário Legal aqui Ele falou Carai Cusão Ela tem mais cabelo No peito Do que eu Pior que é verdade Tem que dar uma depiladinha Nas tetas Os dois últimos Outra vez Ah não Everaldo Cardoso Boa tarde Meu anjo Mande seu ZP Deve ser zap Deve ser zap É o ex vocalista Do Dragon Force ZP Para bater Papo E o Paulo Roberto Que não é o Paulo Brito E nem o Paulo no Brito Ele falou Queria só chupar No seio dela Que é Muitos bom Muitos bom Ou seja Qual lição Nós levamos Para a vida Após ler Esse post Que pinta Que atrai Pinto Verdade É verdade Quer dizer Às vezes não Pinto a dóla A dóla A dóla Do dedê Dincou Conta a dóla Meu Deus O pinto adora Deslizar ali Fazer aquela palavra Um slide Espanhola É um slide Ah 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 Para finalizar isso aqui Eu vou mandar A foto para você Não sou de comentar Em nada Eu só pego as fotos Ali E faço minha festinha E acabou Ai que besta A foto em si Não tem Nada assim Tipo Meu Deus O que que é isso Na verdade Eu não estou vendo Pinta nenhuma Ah tá É no ombro Falando ali No No ombro com N No On Bro É tipo Um mano Que ele está ligadão No On Bro Pois é Bicho Tem um monte de gente Que está Querendo comer a mina Só que agora Dá uma Entrada no perfil dela E lê O que que está escrito A mina Supostamente Tem 16 anos Ou seja Criei vergonha Na cara Podcast Uma opinião É um oferecimento De cadeia As histórias Em quadrinhos Do Alborguete Compre já Pelo Mercado Livre Pelo blog Cadeia Hq.wordpress.com Ou pelo e-mail Podcast Umaopinião Arroba Gmail.com E escute também A trilha sonora Disponível Gratuitamente Para streaming Ou download Em AuraWarriors.bandcamp.com Vamos lá Palavra do dia Roda Vinheta antiquada Palavra do dia De hoje É Que? Palavra do dia De hoje É Corso C-O-R-S-O Podia ser A palavra Munício Essa é uma referência Para o Ricardo Ele vai ouvir Isso Ele vai entender Que ele falou Que ele odeia Essa palavra Eu também Cara Eu não gosto Cara Eu acho Cafona Idiota Ridículo Então vamos lá Corso É um tipo De guerra Irregular Em que Um comandante De navio Mercante Armado Ou de guerra Recebe autorização Do estado Para atacar O tráfico Marítimo Do inimigo E suas instalações Caralho Que coisa mais específica Complexa Detalhada E está falando ali Que também pode ser Um modo de vida errante Que caracteriza Alguns povos Bárbaros Que vivem a custa Da pilhagem Ou seja É um barbarismo Então o que a gente Pode comentar Sobre isso aí Eu acho Vocês ouviram Acabaram de ouvir Um monte de bosta Vocês acabaram De ouvir O professor Robinho Ensinando O que é O significado Da palavra Corso É E eu estou ensinando Bem ao estilo Brasileiro Que é o cara Que ele não sabe Ele simplesmente Replica o que está Escrito em algum lugar Exatamente Porque no Brasil Os estudantes Eles não aprendem Eles decoram Crítica social Podcast Uma opinião É um oferecimento De Dr. Biggs Mental Diarrhea Disponível gratuitamente Para streaming Ou download Em Dr. Biggs Vocês vão entender Eu odeio isso É do Busão Curitiba Do Burzum Varg Vickernes É o Pursum Curitiba Ai cara Chegou a me dar Uma dor no peito Aqui Dei tanto Caralho 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 Não 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 Peraí Dá uma hidratada Na goela Dei uma hidratada Também Lei que proíbe Cachorro De latir É aprovada Em Santa Catarina Graças a Cristo Uma salva De palmas E tem o cachorro Caramelo Na foto É isso mesmo Que você leu O responsável Pelo animal Poderá desembolsar Até Vinte e três Mil Reais Caso não Impecha Não impeça Impecha Impeite Eu ia falar Impechar Caso não impeça O bicho De estimação De fazer barulho O projeto de lei Foi apresentado Pelo vereador Everaldo Dal Poço Ô louco É a mistura Do Everaldo Taradex Daquelas mensagens Da Pinta Que atrai Pinto E o Dal Borga E o posso é Em Deus eu posso mais E PL Da onde que é PL Não PL é Partido Liberal Ah então Melhor ainda Porque eu sou liberal Eu dou a bunda É o É o partido Que era Era o O partido do Enéas E o outro partido Daí virou PR E agora É PL É PR era Partido da República Que era o 22 Eu acho E agora O PL Partido Partido do Liberal Prona Prona Parece nome de Supositório E aprovada A matéria Nossa Foi sucinta Mas o importante É que Deu pra entender Mais ou menos A mensagem Porque Quem tá Se revoltando Na cidade É aqueles Pau no cu Do caralho Que gosta de fazer barulho E acha que é normal O cachorro Ficar enchendo o saco Sei lá O cara Quer ter um cachorro Foda-se Ele Ele que vai jogar Dinheiro fora Tendo que cuidar Limpando merda E o escambau É Eu amo merda de cachorro É porque eu sou um puto doentinho Eu tenho uma banheira De merda de cachorro Não mentira O melhor exemplo Que eu poderia dar É que quando Eu ia Na casa da Kelly Era uma rua Sem saída E tinha mais ou menos Uns dois ou três cachorros Que eles ficavam latindo Ininterruptamente Quando saiam E aí Eu realmente Não conseguia Compreender Como que as pessoas Conseguiam viver lá Achando que aquilo Era normal Porque cara Ninguém reclamava Porque tipo Ninguém se importava Só que como eu sou um cara Que eu gosto de silêncio Então eu via lá E eu ficava horrorizado Com essa questão Eu realmente Tinha vontade De pegar A espingarda de chumbi E meter bala nele Por isso que Quando eu vou dormir Aqui em casa Eu uso até Protetor auricular Que eu não gosto De ouvir barulho nenhum Eu enchia de quase Socar no cérebro Mas então Como é que tu ouviu Os roncos do Gabriel Então O ronco do Gabriel Era em Trocentos decibéis E tal Cara do céu O ronco do Gabriel O Gabriel É foda Além de roncar Ele grita também Tipo ele fala De noite E fica gemendo Não dá pra entender nada Ele tipo É que tô indo É vem A melhor série brasileira De comédia surreal Absurda e nonsense Que meia dúzia De pessoas assistiram M16 São 18 episódios E mais uma tonelada De extras Tudo gravado Entre 2007 E 2018 E distribuído Em 5 DVDs Peça já A sua cópia Pelo e-mail Podcast Umaopinião Arroba Gmail Próxima notícia Por gente Aliás Tá Agora vai ser Uma sessão Desgraça total Vamos lá que eu gosto O pessoal já deve Tá sabendo Que houve Um caso aí Que chocou A crônica Policial Não tô falando Difícil Que chocou A opinião Pública Uma opinião É rolar créditos De puta Da Flor Delis Que nome hein É tudo junto Flor Delis Podia ser mais legal Se o nome dela Fosse Flor Delis Que daí me lembra Do Fidelis Me lembra O Mussum Quê? O Mussum Pó Que que tem? É Forever Não sei o que Tudo com i's Né É É É É É É Flor Delis Flor Como é que é? Meu Deus Minha mãe É uma Canta Não Flor Delis Foi mãe Sogra E esposa De Anderson Anderson Como diz O Silvio Adora falar Desse jeito Porque é o Parzan O cara Tá com óculos Tá parecendo Uma verdadeira É a varejeira É a varejeira É a varejeira É a verdade Cara Isso aqui é o famoso Óculos de funkeiro Entenda as relações Do clã Me explica O que que seria A clã Denunciada Como mandante Do assassinato Do marido Pastor Anderson Do Carmo A deputada Federal E cantora Gospel Vem pegar Na minha rola Quê Flor Delis Do PSD Do Rio de Janeiro Essa filha da puta Que gosta de ficar Cantando em nome De 18 E por trás Mata o marido Chegou a ser Mãe de criação E sogra Entre aspas Dele Antes de se casar As relações Familiares Do clã Que reunia 55 Filhos Porra Tudo isso 55 Claro que 51 Deles adotivos Mas porra Tu criar 55 Filhos Devia Ter merda Até nas parede Cagam em tudo Você sabe que eles fazem isso As relações Familiares Do clã Foram investigadas E segundo a polícia Civil do Rio de Janeiro Estão por trás Do assassinato Nos anos 90 Quando adolescente Anderson Começou a frequentar A casa Onde Flor Delis Essa vagabunda Morava na favela Do Jacarezinho Na zona norte Do Rio de Janeiro Na época Ele conviveu Com os três filhos Biológicos Do primeiro casamento Dela Porra Ela já tinha filho Naquela época Ela já tinha filho Naquela época Meu Deus do céu Essa mulher gostava De uma trepação E o cara também É beta total Porque para começar Filho é repelente De pau Então só o fato Do cara ter aceitado Isso O cara gosta De criar o esperma Alheio Na época Ele conviveu Com os três filhos Biológicos Do primeiro casamento Dela E outras quatro Crianças adotadas Já tinha criança Adotada Naquela época Meu Deus do céu Mas se os caras Moravam na favela Eles comiam o que Então? Merda Merda Asfalto E outras quatro Crianças adotadas Segundo a polícia De forma Ilegal Sem autorização Ainda é isso Para ajudar Mais essa no rabo dela A partir deste convívio Anderson Logo passou A condição De filho De criação De flor de lis O que? É isso mesmo Como é? Deixa eu entender Essa história aqui O cara Chegou na casa dela Começou a frequentar A casa dela Como filho dela Adotivo Sim Tá E mais tarde Ele assumiu A posição De gerro Da futura Parlamentar Ou seja Ele tava comendo Uma das filhas dela Isso mesmo Ali ó Já tá embaixo Isso porque Anderson Namorou Simone Do Santos Rodrigues Filha biológica Do primeiro casamento De flor de lis Que também Foi presa Na segunda-feira Caralho Agora que caiu A ficha aqui O cara Ele comeu A filha E a mãe Faltou um tiquinho Pra ele comer Tipo A família inteira A avó A mãe E a filha E essa filha Biológica Que era casada Com Anderson Foi presa também Na segunda-feira Dia 24 de agosto Acusada de envolvimento Na morte dele Posteriormente Flor de lis E Anderson Engataram Essa palavra É ótima Engatarrola Engatarrola E em seguida Um casamento Que durou Até o assassinato Dele No ano passado Ah então O cara já morreu Já No ano passado Já tá fedendo Já Não já virou osso Já O pastor Era uma espécie De gerente Da família Isso aqui Então não era família Isso aqui Era uma máfia Vamos dizer assim Uma empresa Que no caso Os pertences da empresa Eram os filhos É o amor de Deus Porque tem uma teoria Que diz que eles usavam Os filhos Pra meio que Querer fazer lavagem cerebral Tipo aqueles Aquelas seitas Sabe Sim Não é da duvida Mas eu não sei Se vai estar escrito Isso na matéria Mas enfim Continue Além do dinheiro Administrava as relações Do clã Ao lado De Flor Delis Esta vagabunda Esta deputada Anderson se tornou Pastor O casal Dizia ter 55 filhos Três Do primeiro casamento De Flor Delis Outros deles dois Na trepação E umas 51 Adotidos Mas é Vamos fazer filho Com o que? Com o dedo? É o linguajar Do povo brasileiro O linguajar Do povo brasileiro Fizeram filho trepando Ao todo Foram detidos Dia 24 Cinco filhos E uma neta dela Ela já é vó A deputada Não pôde ser presa Porque tem imunidade parlamentar Tem imunidade parlamentar Então Eu queria dizer A justiça Pelo amor de Deus Vem chupar o meu pau aqui Tá me dando uma azia aqui Então qualquer Presidente Governador Deputado Dez minutos Eu vou pedir um sanduíche Tá peça Só não atrapalha O meu raciocínio Então qualquer Presidente Governador Deputado Deputado federal Prefeito Vereador Qualquer cara Que tenha cargo político Ele pode matar Quem ele Nem entender Caralho Puta que eu pariu Tô passando mal Meu Deus Dois outros filhos Já se encontravam detidos Casa de swing As investigações Apuram ainda Onde a deputada E o pastor Estiveram na noite No crime Segundo Reportagem Do jornal O globo Polícia Já identificou Que o casal Não esteve No bairro De copacabana Como alegado Pela deputada E sim No bairro vizinho Botafogo Na zona sul Da cidade Segundo As investigações O último ponto Que o carro Do casal Foi visto Foi a 500 metros De uma casa De swing Que não é O estilo musical Não é Tá muito longe De seu Depoimento Dado a polícia Em setembro E revelado Pelo jornal Diz que o pastor E a deputada Já tinham sido Já tinham sido Vistos Em uma casa De swing Na barra Da Tijuca Na zona oeste Do Rio de Janeiro Onde ocorria A troca de casais Testemunha Relatou Que soube Do caso Após levar Após levar A supervisora A um culto Eu pensei que era Após levar Um supositório Supositório Gozador A testemunha Relatou Que soube Do caso Após levar A supervisora A um culto No ministério No ministério Flor de Elisa Em 2017 E a amiga Ficou surpresa Ao reconhecer O casal Caiu a casa De acordo com ela A pastora Usava um número De identificação No lugar do nome É que nem gado É vaca Ainda segundo Frequentadora Flor de Elisa Tinha um quarto Exclusivo No local E que a filha Dela Simone E o marido Que era diácono Na época Também Frequentavam A casa Flor de Elisa E o pastor Estiveram Um fim de semana Anterior Ao culto No local De acordo Com o relato A amiga Chegou a Confrontar Anderson E Simone Sobre a história Anderson Negou Que estivesse Na barra Da Tijuca Na data Já Simone Confirmou Que estiveram No bairro E também A roupa Que Flor de Elisa Usava na ocasião Ou a falta dela Exatamente A deputada Negou Frequentar Casas de Swing É claro Que ela vai negar Ela não ia dizer Eu frequento Essa merda Eu gosto De trepar Com o outro Eu gosto De ver meu marido Comendo outra mulher E acabou Até pra quem falou Que seria pecado Terminar o relacionamento E matar o marido Não vai admitir Que frequentava Casas de Swing Tem nem o que falar Essa guria Obviamente Ela é culpada Ela já tentou Envenenar o cara Umas 500 vezes Mas o cara é duro De matar E não morria nunca Aí teve que contratar Alguns Ero ela Igual naquela outra notícia Que a gente deu lá Que contratou pelo Facebook Ah não Olha aqui Joguei o nome dela No Google E olha aqui Flor Delis Despede a bancada Feminina da Câmara Pelo amor de Deus Entre aspas Para não ser caçada Olha o som Filha da puta Filha da puta Vagabonda Vagabonda É vagabundo É vagabundo 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 Puta safada Piranha é desgraçada Ela é velha Nossa senhora São anos De experiência Podcast Uma opinião É um oferecimento De Cusex Antigamente Eu tinha muitos Problemas para defecar Foi então Que eu adquiri Cusex O Cusex É um supositório Que basta você Enfiar no seu cu Para sentir Uma puta vontade De cagar Cusex 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 Esse é o remédio Consangramento Grávida Pé de bebê Após o motorista De aplicativo Negar corrida Não é a grávida De tal bater Mulher estava Tendo sangramento E chamou o carro Para ir para o hospital Obviamente Porque ela não tinha Outro jeito De ir para o hospital Chamou um Uber Um 99 Alguma merda Mas o motorista Teria desistido Da corrida No meio do caminho Uma grávida Perdeu o bebê Após o motorista De aplicativo Se negar A terminar o tra... Ah, mas ela embarcou Com o cara É isso? Ah, ela chegou A embarcar Porque assim, pelo título Deu para entender aqui Que ela não tinha Entrado dentro do carro ainda Se ele tivesse desistido Tipo, sem estar próximo dela É porque, sei lá O cara ia fazer outra coisa Teve que cancelar Agora, se ele tivesse desistido Tipo, na esquina Da casa dela Aí ele já teria visto O negócio Mas a situação Aparentemente foi pior ainda Com destino A um hospital De São Paulã Nesta segunda-feira Dia 24 de agosto De acordo com informações Da Record TV A gestante estava Com sangramento E chamou um veículo Para levar ela E a senhora Sua mãe Ao ponto A ter de ver A minha mãe? Não, a senhora Mãe dela Ah, bom Entretanto Ao chegar em seu endereço E perceber a situação Da mulher O homem teria dito Que se o sangramento Manchasse o banco Ela ia ter que pagar Daiane Franco De 31 anos Estava grávida De 13 semanas Ah, então era no começo Da gravidez ainda Não tinha nem Normado direito Troço Troço Conforme a vítima Após ressaltar Diversas vezes Seu incômodo Com o sangramento O homem desistiu Da corrida Tá em negrito Isso, né Pro pessoal Sentir o impacto Toda notícia O homem desistiu Da corrida E a deixou Em um posto De combustíveis Para que ali A mãe chamasse Outro carro Para levá-las Ao hospital Nas imagens Das câmeras De segurança Do posto É possível ver Quando Daiane E a mãe Descem do carro Desesperada A mãe da gestante Pede ajuda A gente aos frentistas E outros motores Que estavam por ali Pra ajudar, né Óbvio Não, não É pra atropelar É Onde Daiane Passou por uma cirurgia Após ter sido Constatada Da perda do feto Conforme a mulher Se o motorista Tivesse levado ela No hospital Talvez existisse Chances de salvar A criança É verdade Quer dizer Às vezes não A princípio A plataforma Da qual o motorista Faz parte Alegou que o indivíduo Foi bloqueado Já se fudeu O que é? Ele já se fudeu Então Já se fudeu E que ele já está Em contato com a vítima Prestando todo o suporte Necessário Ou seja Vai ter que fazer Umas cinco viagens De Uber Sem pagar Nossa Que merda Não Eu digo que merda No sentido De que o cara Fez algo Que é moralmente Errado Visto Pela sociedade E ao invés De ele falar Foda-se Eu fui escroto Mesmo O cara ainda Tem que pagar De bom moço Agora Para não se foder Mais ainda Ele podia até Ter feito Uma panqueca Menstrual Meu Deus Tem que tomar Cuidado Para não falar Merda Mas Cara É foda Porque É uma situação Complicada Só que Eu não sei O que eu faria Porque assim Eu sou uma pessoa Eu não vou dizer Que eu seja um psicopata Tu é um pouco Tu é um pouco Porque Psicopata Ele é incapaz De ter sentimentos Vamos dizer assim Só que Eu tenho Uma extrema Dificuldade Em me importar Com pessoas Que não sejam Da minha família Ou amigos Então Eu acho que Provavelmente Eu ia cagar E andar Se a mulher Estava grávida Meu Deus O cara Pesa uma misoginia Aqui Para encerrar Da forma Mais gore Possível Plantão 190.com.br Eu não sei Se isso é verdade Eu estou descontando É porque Grávida de 36 semanas Você já estava Quase parindo Já praticamente Porque 36 semanas Dá Eu não sei fazer conto Não dá Dá quase nove meses Sim 36 dividido por quatro É já estava Já estava parindo Praticamente Cara que horror Grávida de 36 semanas É assassinada Criminó Cá Não é possível Isso Não História é vitirosa Isso não aconteceu Não 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 On On O que não aconteceu Não 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 Por favor Vou ler para vocês Verem e tentarem Imaginar O O O O negócio Grávida de 36 semanas Grávida de 36 semanas Ou seja Praticamente nove meses Praticamente não É nove meses É assassinada Criminosa Abre barriga Com estilete E rouba o bebê É Está parecendo um filme francês Chamado A Invasora Que eu acho uma merda Mas aqui é negócio Porque acontece um negócio Meio parecido com isso Que a mulher Usa uma tesoura E tira o bebê Da barriga da mulher Lá E tal Vamos continuar lendo Para obtermos Mais informações Um crime bárbaro Foi registrado Nas últimas horas Na cidade de Canelinha Em Santa Catarina Flávia Godinho Mafra Grávida De 36 semanas Desapareceu Na Na quinta-feira Dia 27 de agosto E seu desaparecimento Mobilizou Várias equipes Da polícia A vítima Teria sido chamada Para um chá de bebê Surpresa Na cidade de São João Batista Porém ela nunca Chegou ao local De acordo com Informações da polícia Militar A suposta amiga Identificada por Rosalba Que teria feito A cilada Para Flávia Realizou o parto Da bebê No caso era uma guria Pelo jeito que Está escrito bebê Utilizando o estilete Deus do céu Inclusive acabou Causando cortes Na bebê Após O parto A sequestratora A sequestratora É italiano É italiano E sequestratora De De bebê De la bebê Sei lá Como é que fala Essas porras São tudo Boiola Tudo Tô bene Meu nome é Benito Tô bifando Após o parto A sequestradora Levou a bebê Ao hospital De canelinha Tentando se passar Pela mãe Da criança No local Junto com Rosalba Estava um homem Se pastando Pelo pai Da criança O bebê Foi encaminhado Para o hospital Infantil Joana de Gusmão Em Florianópolis O casal Foi preso Em flagrante E encaminhado Para delegacias De Tijucas Meu Deus do céu Fizeram uma puta Viagem Era lá em Canelinha A mulher Estava indo Para São João Batista Pararam no meio Do caminho Daí Mataram a mulher Fizeram o parto Com estilete Levaram Para o hospital De canelinha E daí Levaram Para Florianópolis E aí Levaram eles Presos Para Tijucas Meu Deus do céu Isso aqui não aconteceu Isso não pode Ter coisa Na delegacia A mulher Admitiu o crime E teria dito Que inventou A história Do suposto Chá de bebê Surpresa Para atrair A vítima Flávia Foi levada Para uma cerâmica Desativada No bairro Galera Em Canelinha Ao chegar no local A autora do crime Teria aproveitado Um momento De distração Para dar uma tijolada Na cabeça de Flávia Após o primeiro golpe Flávia caiu E foi atingida Por mais tijolados Na sequência A autora do crime Abriu a barriga Da vítima Com estilete E retirou o bebê Um detalhe Que chamou a atenção É que a autora do crime Chegou a compartilhar Algumas postagens Feitas pela cunhada De Flávia Sobre o seu desaparecimento Inúmeras pessoas Foram até as postagens Compartilhadas E deixaram recados Para a autora do crime Inclusive eu acabei De fechar o cronômetro Aqui É Vai fechar o teu cu Ah não Abriu O cronômetro Não meu cu Mas o pior é que Eu acho que O meu cu Deve ser bem largo Porque eu cago Ele suja pra caramba Eu tenho que ficar Cinco minutos Limpando a bunda E ainda assim Fica sujão Ainda bem que Eu não tenho Problema de farofa Porque Eu raspo a bunda Ah mas tu é viado Verdadeiro viado Mesmo Mas e fala a motivação Pior que não Bicho Não faço Não é que a notícia Relativamente recente Não é que a notícia Ela não fala Da motivação Claro por ser recente E porque eu acho Que a mulher não disse A motivação Ela só disse Que roubou a criança E você fez passar Por a mãe da criança Porque né Acho que a gente Só pode comentar Com mais propriedade Quando a gente Pelo menos Souber a motivação Da pessoa né É ouvir o que Que ela tem a dizer Se é que ela vai Falar alguma coisa Essa puta safada Ah mas é só Mostrar a conta De água E a conta De luz Pra ela Se é que o senhor Me entende Então é isso aí Galerinha Mais ou menos Esse foi o podcast Mais longo Na face da terra Muito bem pessoal Esse foi o podcast Uma opinião de hoje Hashtag Number 32 Número 32 Run me Run Parece que o cara Tá falando em árabe Sei lá Foi um podcast Muito macabro Com teor meio pesado Ah o Paulo É capaz de se masturbar Ouvindo isso Mas que ele é advogado Agora é formado Tá fazendo pós-graduação Meu Deus É verdade Ele é advogado Ele é formado Ele é formado Pujam pra solinho Vai ser o advogado Gostar né Que comentário Lá no vídeo Do ET lá Comenta nessa merda Também O Vinícius Tá com inveja Que o meu vídeo Solo Tá fazendo sucesso Muito obrigado Seu Robson Só não vem Encher meu saco Não vem puxar meu saco Quero que todo mundo Vai tomar no cu E um beijo Na alma de todos vocês Até semana que vem Tigrada do caralho Vamos ver aí Eu vou Temos sucesso Opinião Tudo caso, uma opinião Vai me pôrmos, chá, glú Discontinue Discontinue Dá uma olhada nessa foto aí Que eu te mandei, meu Que que é isso? É a Maísa? Não, é a que tu lembra Da Avenida Brasil? Não, eu nem vi essa porra Ela tá com o dedo machucado Tem um dedo ali que tem um esparadrapo ali Meu Deus, olha o que o cara repara numa foto Aí Teve uma guria Que foi abandonada no lixão por essa carminha E é essa aí Olha só como é que tá, guria É incrível como em qualquer foto desse tipo Sempre tem uns comentários que se aproveita, né? Por exemplo, tem um tal de Kevin Nunes Que tá falando assim Tá gata, nem parece que me bloqueou no Whats Não sei se esse cara tá zoando Ou se ele é tipo o cara mais perdedor do mundo Mas enfim Aí o Guto 1982 Guto É a música da Xuxa lá do Guto bate com o martelo O martelo O martelo O diabo do coleca Moleca Moleca Marquelo 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 Cudo mais do Aí que vontade de bater com o martelo Deu até cãibra aqui Ele falou assim Sem nem o que falar Aí sabe o que eu lembrei? Não vou nem comentar É, isso aí Então fica quieto Vamos lá O O O O O